O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou, na terça-feira, dia 25, pedido do deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo, para visitar o ex-ministro da Justiça Anderson Torres na prisão. Torres está preso em um batalhão da polícia militar do Distrito Federal desde o dia 14 de janeiro. O ex-ministro estava à frente da Secretaria de Segurança do Distrito Federal e é investigado no inquérito do STF, que apura sua omissão na contenção dos atos golpistas no dia 8 de janeiro. A solicitação de deputado foi feita na segunda-feira, dia 24, ao ministro, que é o relator do inquérito, que investiga os atos. O parlamentar disse que gostaria de fazer uma visita de cortesia a Torres. Ao avaliar o pedido, Alexandre de Moraes disse que o pedido do deputado não tem fundamento legal. Aspas. Verifica-se do ofício encaminhado que o requerente não tem a intenção de visita institucional para fins de sua atividade parlamentar, mas tão somente uma breve visita de cortesia. Vê-se depois que o requerente busca autorização para efeito de interesse privado e não público do peito formulado, sem qualquer fundamento legal, escreveu o ministro, fecha aspas. Na semana passada, os advogados de Anderson Torres informaram ao Supremo que ele está passando por tristeza profunda, chora constantemente, mal se alimenta e já perdeu 12 quilos. Não deixe de dar seu like no nosso canal no Youtube MemoryTube.